Obrigado, Graziella. Obrigado a todas as outras e outros mini palestrantes das nossas mini palestras. E depois de ter ouvido bastante sobre a eleição municipal, sobre o sistema eleitoral, sobre alguns desafios colocados pelo contexto, agora a gente vai para a nossa próxima e última hora do dia num painel que seguramente também será, assim como foi na última quinta-feira, também será um bate-papo, um painel para abordar o tema das fake news e o impacto delas, das fake news, na democracia. Para esse painel a gente vai ter o Pablo Hortelado, que é filósofo e professor da Universidade de São Paulo, a Natália Mazotti, que é jornalista especialista em dados e tecnologia para impacto social, e o Juliano Speyer, da B-Hup, que é antropólogo digital, escritor e educador. Bem-vindos e bem-vinda. Vocês estão aí? Ouvindo bem? Oi, Rafael. Obrigada pela apresentação. Boa noite. Boa noite, Pablo. Boa noite, Juliano. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aqui no Cidadania em Sena. Olá, boa noite. Boa noite. Eu queria começar pedindo para vocês um tweet, uma resposta rápida, de como que vocês trabalham o tema das fake news, como que o tema das fake news tem a ver com o trabalho de vocês no dia a dia, só para a gente começar a conversa, uma forma de apresentação que venha de vocês mesmo, de uma forma sintética. Você pode começar, Natália? Posso, posso sim. Bom, eu trabalho já há bastante tempo com tecnologia e dados, e eu acho que a gente vai começar a falar disso aqui, vai começar a falar de fake news. A tecnologia perpassa esse universo de desinformação, esse ecossistema, então eu acho que tem bastante a ver, tanto em relação ao papel da tecnologia, para que o ecossistema de desinformação prospere, quanto para o combate à desinformação, né? A tecnologia é uma aliada também. Então, eu acho que isso acaba me colocando aí nesse espaço de entender desinformação através da tecnologia. Juliano, você. Boa noite a todo mundo. Eu sou profissional da internet desde 97, sou historiador originalmente, e ao longo da carreira participei de algumas campanhas políticas, relativamente no berço da internet, inclusive a da senadora Marina Silva em 2010, e em 2013 eu comecei um programa de doutorado na Universidade de Londres sobre o uso da internet no Brasil popular. Então, minha contribuição aqui é muito no sentido de adicionar uma perspectiva que geralmente falta, né? Quando somos todos brancos e superescolarizados, e, enfim, as coisas fazem sentido nesse grupo, mas não no resto do Brasil. Obrigado, Juliano. Pablo? Eu dirijo um laboratório interdisciplinar na USP, junto com um colega, que é o Márcio Moreto, da computação, e a gente estuda polarização. Entendi, polarização, mas sobre polarização em geral, e, em particular, polarização no ambiente digital, que é a segregação dos públicos que compõem a esfera pública. E o consumo de notícias falsas é um desses efeitos da polarização quando a esfera pública se rompe, se cinde em dois circuitos autônomos, e esses ecossistemas produtores de notícias e informações hiperpartidárias alimentam essa divisão. Então, a minha ligação com isso é objeto de estudo acadêmico. Entendi. Obrigado, Pablo. Eu vou começar com uma pergunta que talvez devesse ser a última. Mas, assim, a gente está há algumas semanas da eleição municipal e a eleição nacional de 2018 foi bastante emblemática quando o tema é fake news, né? Quando o tema era desinformação, limites para o uso das tecnologias. Eu queria ouvir de vocês, assim, o Brasil, eu sei que o mundo está enfrentando esse problema, o Brasil está preparado minimamente para ter uma eleição e lidar bem com o tema das fake news? Eu acho que eu posso começar. Certamente o Brasil não está preparado, eu diria que a gente não tem as armas difusas o suficiente para combater a desinformação que vai circular, mas eu acho que, na maior parte do mundo, essa preparação também não existe. Então, não é que a gente esteja fora da curva, né? E aí eu acho que envolve várias questões, quando a gente está falando de fake news, né? Que já é um termo em si um pouco controverso, porque engloba muita coisa, né? A gente fala do ecossistema de desinformação e dentro de desinformação a gente também tem vários conceitos que a gente poderia quebrar, mas eu acho que quando a gente está falando de desinformação, a gente está falando de várias variáveis que estão influenciando esse fenômeno e variáveis para as quais a gente não tem definitivamente hoje no Brasil armas suficientes para lidar. Por exemplo, a questão dos algoritmos das redes sociais que, de um certo modo, otimizam para um determinado discurso, né? Para que circule mais um determinado tipo de mensagem. A gente tem a questão da publicidade online que está ligada a essa otimização dessas plataformas digitais, né? E aí a gente não tem hoje uma regulação que faça frente a isso. Então, acho que isso é uma primeira questão. Uma outra questão é em relação à educação midiática mesmo, a capacidade das pessoas hoje de consumirem informações em ambiente digital de forma crítica. E aí, nessa forma crítica, a gente tem um lado que é o lado de fato de como olhar criticamente para as tecnologias que influenciam os nossos comportamentos no ambiente digital e, por outro lado, para o conteúdo, né? Então, a gente está falando de forma e de conteúdo. Como que as notícias chegam e como que a gente tem a capacidade, as ferramentas para aprender aquela notícia e filtrar o que é bom e o que é ruim, né? Filtrar o joio do trigo. Então, aí, para... Eu acho que hoje, dando... Tentando resumir aí o meu argumento, a gente não tem nem a regulação necessária, nem a literacia ou a alfabetização necessária para lidar com o consumo massivo de informação digital que circula hoje e que certamente vai circular e, enfim, influenciar em maior ou menor medida as eleições, né? Obrigado, Pablo e Juliano. Vocês se arriscam a essa pergunta também, de estamos preparados. Eu tenho várias aqui, mas eu queria ouvir vocês sobre... A perspectiva de vocês sobre isso. Quer começar, Pablo? Posso falar? Não, nós não estamos preparados com... Concordo totalmente com a Natália, nem nós, nem ninguém, né? Assim, as soluções que estão sobre a mesa, elas são completamente insuficientes. Assim, tudo ajuda, tudo melhora um pouquinho o problema. Então, dá para fazer educação midiática? Dá? Ajuda? Acho que ajuda. Ajuda a fazer fact-checking? Ajuda. Ajuda a regular as empresas de tecnologia, também ajuda. Uma legislação adequada, sobretudo uma legislação eleitoral adequada, ajuda. Mas ninguém tem a menor ilusão de que esse tipo de coisa vai resolver. Ele minora o problema. As ações das plataformas ajudam também. Minora o problema. A gente vai precisar de medidas mais radicais, muito mais radicais. E eu chamo atenção para uma dimensão que normalmente, normalmente quando a gente fala para isso, a gente tende a ter uma visão tecnodeterminista do problema. Como se o problema fosse criado pelas novas tecnologias. De fato, as tecnologias, elas são um pedaço desse problema. Mas a gente tem um componente político, né? Não foi a primeira vez que fenômenos parecidos com esse que a gente está vivendo aconteceram. E no passado não tinha rede digital. Então, seguramente, a comunicação digital, mídias sociais, comunicação pessoal, redes de comunicação interpessoal, como o WhatsApp, ajudam a montar o problema. O problema que a gente está vivenciando se expressa por meio dessas tecnologias, mas a natureza do problema, eu acredito que não é tecnológica. Então, a gente tem um desafio que é de ordem política para resolver. E isso, às vezes, é dedicado em segundo plano, achando que uma boa regulação, uma reforma no procedimento de moderação das plataformas vai encaminhar esse problema. Não vai encaminhar, no meu entendimento. Bom, eu vou tentar fazer uma pequena provocação, considerando que essa é uma pergunta que provavelmente qualquer especialista responderia que não. existe, de fato, essa perspectiva tecnotópica ou tecnodistópica da internet. Você tem, curiosamente, essas narrativas que são a internet do bem, que é a internet que traz revoluções e provoca coisas interessantes, democratiza o conhecimento. E a gente, nesse momento, está vivendo, e eu não discuto que isso seja verdade, mas eu discuto em que medida existe um certo exagero em cima desse argumento da internet do mal, que é a internet que passa a ser contada a partir do, ou mais intensamente, a partir do escândalo da Cambridge Analytics. E eu digo isso um pouco pela minha experiência no doutorado, observando como que havia, por exemplo, durante as jornadas de junho, um momento falado pela imprensa que o Brasil tinha parado e que o Brasil estava nas ruas e eu estava vivendo numa vila trabalhadora no interior da Bahia, olhava pela janela e estava tudo normal. Então, eu trabalhei, como eu disse, em campanhas políticas, eu entrei para a internet em 97, trabalhei a partir de dois mil e pouco em campanhas políticas. Existia naquele momento, e você ouvia isso entre os seus pares profissionais, as guerrilhas. Guerrilhas eram parte das campanhas de marketing dos candidatos mais fortes que também se encarregavam de desinformação. O meu único ponto é esse em relação a uma noção da internet que tudo agora é novo e que a gente, nesse momento, precisa reinventar como se não houvesse manipulação de algum tipo antes. Mas sem discordar, óbvio que o problema existe, só uma questão de calibrar o tamanho dele. Juliano, então, aproveitando esse gancho, eu perguntaria para vocês, o que mudou? Você diz, no passado já existia. Isso. Manipulação, distorção, as guerrilhas que você mencionou. Na percepção de vocês três, eu queria muito ouvir os três sobre isso. O que mudou? Não sei se o Juliano quer continuar. Eu acho que... É, eu pensei. Pode ser. Pode ser você e o Juliano fala. Enfim, fala você, Natália, e o Juliano entra. Bom, eu acho que, na verdade, eu concordo totalmente com o que o Juliano e o Pablo trouxeram. Não tenho esse olhar em que a tecnologia é determinística, nesse aspecto, mas eu acho que tem uma diferença de dimensão. Se antes a gente tinha, obviamente, processos desinformativos que eram elaborados por campanhas políticas já há muito tempo, isso certamente não é novo. e, se a gente for procurar na história, é, inclusive, bem mais velho do que a gente consegue imaginar. Mas eu acho que a dimensão que se tem hoje é diferente. E aí, enfim, acho que acaba mudando a forma como a gente lida com a questão. Antes, acho que era algo até mais ignorável do que é hoje em dia, porque perpassa demais as nossas vidas. A gente consome informação pelo ambiente digital de uma maneira muito mais... Assim, que está nas nossas vidas de uma maneira muito mais emblemática do que estava antes. Então, eu acho que essa dimensão e a capacidade de difusão da mensagem hoje é o que faz a diferença e o que torna esse problema tão crítico, né? Faz a gente estar debatendo ele aqui hoje. Eu teria dificuldade de estabelecer um ponto de mudança entre o antes e o depois. Eu acho que, como tudo dentro dos processos da sociedade, você tem mudanças e acomodação a essas mudanças e mudanças novas. Eu tenho a impressão que existe, sim, um elemento, se eu fosse arriscar um ponto mais importante do que os outros, eu diria que foi em 2013, num momento em que o telefone celular no Brasil se tornou barato o suficiente para a maioria da população brasileira abaixo dos 40 anos tornar o telefone celular em seu computador pessoal. Eu cheguei no campo, nessa vila, em abril de 2013 e eu me lembro de uma pessoa que tinha WhatsApp naquele momento. Os telefones eram basicamente telefones Nokia com teclado físico e que serviam para ouvir música e para tirar foto, principalmente porque o site mais interessante dentro do contexto do Brasil popular era o Facebook e você não conseguia, naquele telefone, com aquele tipo de programa tosco, usar o Facebook de uma maneira adequada. Em novembro de 2013, e eu não sei dizer exatamente quais são os fatores, eu imagino só um, que o valor do telefone celular junto com o contexto geral de melhora de situação financeira trouxe uma situação ótima para o Brasil popular, as classes C e D principalmente, comprarem massivamente telefones com sistema operacional Android baratos. e, nesse momento, em três meses, de um contexto em que ninguém sabia o que era o WhatsApp, o WhatsApp passou a ser absolutamente necessário. E o WhatsApp, ele traz um elemento novo que ele é muito difícil de você observar, de você medir, de você controlar. Então, apesar de ainda achar, e eu queria ouvir o Pablo também em relação a isso, em que medida que existe uma ficção sobre esse problema que é um pouco amplificada, porque todos os monstros são assustadores, mais do que, às vezes, as complexidades, as dificuldades, mas existe, de fato, uma questão que é essa comunicação podendo acontecer em grande escala com pequenos agentes de comunicação de todos os níveis falando e recebendo e trocando informações com o Brasil inteiro. Obrigado, Juliano. Pablo, você percebe de uma forma, eu não sei se eu estou simplificando de uma forma simplista o que a Natália e o Juliano falaram, mas você percebe que a mudança que aconteceu foi uma mudança de proporção possibilitada pela tecnologia e também pelas ferramentas como o celular, enfim, como o Juliano trouxe? Então, como tudo, o Juliano está certo, tudo tem continuidade e ruptura, tem mudança e continuidade, mas, assim, para enfatizar a novidade, a tecnologia muda bastante a maneira. Quando se organiza, quando a gente tem uma sociedade que é a forma de comunicação principal é a comunicação de massa, ela é bem diferente de uma sociedade como a nossa que tem comunicação distribuída, porque comunicação pelas redes sociais não tem esse formato de um lugar centralizado que emite mensagem e receptores passivos que recebem. Interpretam, eles não são passivos, mas a resposta que eles dão não é comunicada pelo sistema, não trafega de volta. Nas mídias sociais é bastante interativo, o Castelos fala, é um formato um, muitos, muitos um, pega a tua timeline, então, você tem várias pessoas falando com você, o usuário brasileiro tem 200, 300 conexões em média, então, tem 300 pessoas falando com você e você posta e fala com 300, é um formato diferente. Esse formato molda a natureza do problema da desinformação, porque a desinformação ela trafega por meio do compartilhamento, a gente não tem um problema relevante de desinformação por meio de comunicação de massa, a gente tem mal a jornalismo, a gente tem outros, é um problema de outra natureza, a desinformação é um problema distribuído e que tem a ver muito com a polarização política, porque ele tem a ver com a polarização política, porque a gente tem uma sociedade civil que ela está dividida e ela está muito apaixonada pelas suas convicções, quando ela fica muito apaixonada pelas suas convicções, a capacidade crítica fica comprometida, tem um fenômeno na psicologia muito estudado que não tem a ver com polarização, é uma característica psicológica que a gente tem que é o viés de confirmação, é a nossa resistência a aceitar informações que criticam as nossas convicções e uma facilidade, a crítica de aceitar qualquer coisa que corrobora, que confirma aquilo que a gente já pensa. Quando a gente está muito apaixonado, essa vulnerabilidade ela fica maior, a gente se torna uma presa muito fácil em grupos organizados que exploram o viés de confirmação para alimentar essas nossas convicções que já são fortes e fazer a gente receber qualquer coisa que confirma as nossas convicções políticas, não só receber como a gente apertar o botão e passar essa informação adiante. Então, a natureza da tecnologia, o problema que a gente está vivendo hoje tem muito a ver, ela se expressa por meio dessa forma tecnológica. Então, uma sociedade civil dividida, talvez a gente tenha tido nos anos 30, em certa medida, a gente teve nos anos 70, eu acho que quando a gente olha os números era bem menos nos anos 70 do que agora, mas talvez nos anos 30 tenha sido uma sociedade civil bem engajada, bem dividida, mas a gente tem uma forma de difundir essas informações e essa forma não é necessariamente mentira. Você está falando muito de fake news, todos os pesquisadores fogem como o diabo da cruz do conceito de fake news porque é um termo politicamente carregado, difícil de definir, ele tem vários problemas e a gente foge, todo mundo prefere desinformação, outros conceitos, mas também porque a natureza do problema não é mentira, quando a gente está falando de site de notícia falsa, vai num site de notícia falsa típico desses aí que é todo mundo, porque o problema tem gradação, mas tem aqueles bem maliciosos e tal, que existem por aí, você vai neles, eles não mentem, a natureza deles não é fazer mentira, a natureza deles é adaptar fato político a determinadas perspectivas e visões de mundo, o que eles fazem é essa tradução e ao martelar os fatos políticos nas ideologias às vezes vão longe demais em mente e o fato desaparece e fica mentira, especulação, tanto é que quando a gente tenta classificar isso, você vai ver fato tirado de contexto, fato distorcido, exagero, manchete em desacordo com o texto, tem assim, uma gradação de tipos de distorção que eles são muito, mas muito mais frequentes do que a mentira propriamente dita, a mentira incomoda porque ela é particularmente antiética, mas a natureza do problema não é mentira, a natureza do problema acredito é que as interpretações de mundo se autonomizaram, elas se desgarraram dos fatos estabelecidos pelo jornalismo e dos fatos que foram estabelecidos pela ciência, então a gente está numa espécie de embate hiper ideologizado que não tem referência a um chão objetivo comum e isso tem a ver com a divisão da sociedade civil que está muito apaixonada, que está recebendo essas informações de maneira muito acrítica, tem a ver com a organização da produção dessas informações, tem a ver com a má regulação das mídias sociais, é um problema complexo, mas ele tem uma natureza política, mas ele se expressa nessa realidade tecnológica que a gente vive hoje. Pablo, você trouxe um conceito do viés de confirmação, que é uma distorção cognitiva, uma questão evolutiva da psicologia humana, e aí eu tenho uma questão que é isso, olhando para isso, existe um ponto que é a tecnologia e existe um ponto que vocês três colocaram, existe uma questão que é não é nada novo, então assim, mentira, a distorção sempre existiu, as tecnologias amplificaram não só, eu estou entendendo, não só a proporção, mas também a qualidade, a natureza de como isso acontece por conta dos dados coletados pelas pessoas, mas esse ponto que você trouxe me trouxe uma questão que é sobre comportamento, tem uma questão de comportamento, de comportamento humano na aceitação e no compartilhamento de fake news, se esse é um fator importante, aliás, a minha pergunta é, esse é um fator importante o comportamento humano e a alfabetização, que é algo que a Natália trouxe, é algo possível de fazer frente, quer dizer, com a alfabetização digital, não sei se foi essa a expressão que a Natália usou, mas com a alfabetização para o uso das tecnologias, das redes e para o consumo de informação, a gente consegue fazer frente às fake news? Eu vou responder essa aqui, vou furar aqui de novo, que era para rodar, mas eu vou furar só para responder essa rapidinho, e vou falar uma coisa assim, meio forte, meio triste, não, eu sou muito cético, acho que sente olhar para os dados de pesquisa, assim, educação midiática é boa? Claro que ela é boa, ensinar as pessoas como funciona o sistema de comunicação, como elas devem ler, o que é uma verificação, mas assim, a gente tem, por exemplo, dados que essa vulnerabilidade para o consumo, ele está muito associado à educação, mas de uma maneira positiva, aumenta a escolaridade, aumenta o consumo, então... Consumo do que, Paulo, desculpa? De notícias, de desinformação. Tá, entendi. A desinformação não está associada a uma baixa escolaridade, ela aumenta com a escolaridade, por que ela aumenta com a escolaridade? Óbvio que é, também não devo dizer o contrário, é a escolaridade que é a causa do... Mas é só porque as pessoas mais escolarizadas elas são mais politizadas, são fatos sociológicos estabelecidos há muito tempo. Elas são mais politizadas, a politização, ela torna a gente mais convicto, mais apaixonado, e a gente está recebendo isso, por isso que é comum você ver pessoas altamente escolarizadas, com curso superior nas melhores universidades, com pós-graduação, e compartilhando coisas que... altamente duvidosas. isso indica que nós não vivemos um problema de baixa escolaridade, baixo entendimento do funcionamento, isso tem a ver com a natureza política, de como se estruturou o campo político de uma maneira muito apaixonada, muito segregada, muito intolerante um com o outro, ao ponto de a gente baixar a guarda e se submeter a isso, e de maneira também que faz com que a responsabilidade seja dividida. a responsabilidade desse caos informacional que a gente vive é também da sociedade civil, é nosso, que aperta o botão de compartilhar. Por isso que também a solução passa pela gente, não adianta matar os caras, prender os caras, CPMI, fazer uma operação, a Polícia Federal ir no site tal, ou no canal de YouTube tal, ou o STF, é uma ilusão achar que isso vai sufocar o problema. Entendi. Natália, antes de você responder, porque você trouxe o tema da alfabetização, eu queria muito te escutar, eu acho que o Juliano, eu tenho a impressão, Juliano, de que seria legal ter um aporte seu e aí a Natália comentar, porque o Pablo trouxe uma questão que é, a alta escolaridade pode estar associada a mais aceitação de desinformação, mais consumo de desinformação. você teve uma experiência bem localizada, certo? Desculpa, qual foi a cidade em que você... Foi um bairro destacado do município de Camaçari. E aí você tem informação sobre a escolaridade? Eu queria só entender como é a sua perspectiva sobre esse ponto. Eu sei que tem pesquisa sobre isso que o Pablo falou e acho que pode ser interessante te escutar também sobre experiência. Eu me senti um pouco intimidado quando o Pablo diz que é um dado da sociologia, que quanto mais educado você é, mais você fica vulnerável a esse tipo de ação. Eu tive uma experiência curiosa, porque eu voltei à academia muitos anos depois, muito afastado, trabalhando em outras coisas, e tive uma possibilidade que talvez só missionários têm e antropólogos, que é você passar 18 meses num lugar que você certamente nunca moraria, que os seus amigos e pares não morariam, porque eles não têm nem a desculpa para isso, que meu pai chegou e falou que esse é o lugar mais feio do mundo, a descrição dele, entrando de carro ali. E, ao mesmo tempo, acho que o que a antropologia oferece nesse contexto, talvez em contraste à sociologia, é essa visão de dentro e essa visão baseada nos relacionamentos de longo prazo, com confiança, etc. Eu não concordo que... E aí, enfim, estaria talvez a minha pretensão e é baseada no meu trabalho de campo, mas que o brasileiro menos educado seja menos politizado. Eu entendo que existe um argumento dentro dos grupos populares que é político não presta, político é tudo igual, eles vêm fazer campanha aqui, quando eles ganham eles desaparecem amanhã. Eu ouvia o tempo todo, mas eu ouvia também com muita frequência, olha, aquela rua lá, quem iluminou foi fulano, a escola, quem fez foi beltrano. Então, eu tenho a impressão que o brasileiro popular, na verdade, ele tem um voto mais realista e mais bem informado do que o nosso, porque o voto dele reflete no que ele tem ou deixa de ter. Por exemplo, no lugar onde eu morei, você, por conta de uma questão burocrática, das leis, você não podia ter um hospital, você tinha que ter apenas um pequeno posto de saúde que abria às 10 da manhã e fechava às 4 da tarde. As pessoas faziam fila desde as 5 da tarde, isso é um evento na vida das pessoas que comprometia a vida delas para elas irem para o hospital, elas pegavam um ônibus que levava uma hora, então, na hora de escolher os seus representantes, isso certamente fazia parte, acho que mais do que a gente que escolhe por, enfim, aquilo é bacana, ideologicamente que conecta comigo, mas eu não quero desrespeitar o professor, eu estou só trazendo um pouco da minha experiência de campo que é um pouco contrária a essa narrativa sociológica. Eu sei, enfim, também não imagino que seja um desrespeito, são só percepções diferentes, eu sei que tem pesquisas, pelo menos fora do Brasil, apontando esse fenômeno que o Pablo mencionou, que é associando maior escolaridade, o que não necessariamente quer dizer maior politização, porque eu acho que esse foi um ponto que você trouxe, né, Juliano? Mas existe pesquisa associando maior escolaridade com talvez maior aceitação de fake news, mas eu queria... Deixa eu só fazer um comentário, Rafa, desculpa, Natália, interrupting total aqui. Coitada da Natália, deixa a Natália falar, Natália. Não, é só para explicar aqui, não, eu acho que talvez a gente não tenha muita divergência é que na antropologia os conceitos, quando você fala de politização, participação política, tende a ver de uma maneira mais ampla. Isso. E quando você capta por instrumentos da sociologia, normalmente é mais limitado, a gente está falando consumo de notícias, participação em protestos, entende? Isso não significa que a pessoa que participa menos de protestos, por exemplo, estou dando dois índices comumente utilizados para medir isso, participação em protestos e consumo de notícias políticas se interesse menos ou seja um ator menos político. É só isso. Obrigado, Pablo. Natália, quando você fala em alfabetização, você está falando em você, o que você está, o que vem é a alfabetização assim, a escola mesmo, a escola, a criança aprender desde cedo, o que que é essa, o que que pode ser, na verdade, ou que deveria ser uma alfabetização suficiente para que as pessoas caiam menos ou acreditem menos em desinformação? Posso só, antes de responder essa pergunta, comentar sobre a pergunta, um comentário em relação à pergunta anterior, que eu acho que tem um componente aí que ainda, a gente ainda não trouxe para a mesa de debate, que é o grau de complexidade das informações com as quais a gente lida hoje em dia. A gente tem, enfim, com o advento da internet, toda a questão da desintermediação do consumo de informação, né? E eu acho que a gente, é notório que a gente vem hoje num momento de um nível de complexidade muito maior para lidar com os fenômenos à nossa volta do que antigamente. A gente escuta, né? Nossos avós falar, então, antigamente era tudo tão mais simples, né? A gente tem essa sensação de que as coisas eram mais simples antigamente, e eu acho que isso tem a ver com uma coisa que na verdade é boa, que é o fato de que a gente está tendo mais acesso à informação, está tendo mais acesso a fontes e que a construção de conhecimento não é uma coisa simples, né? Embora, antigamente, quando a gente tinha acesso a esse conhecimento que era intermediado, a gente tinha acesso via notícias, Via televisão, a gente consumia aquilo de uma maneira simplificada. Eu sou jornalista, eu sei que quando você vai fazer uma manchete, quando você vai dar o lead de uma informação, você resume o máximo possível ai de você se for fazer um título muito grande, fica aquela coisa um pouco clickbait ali no final, mas isso tem uma razão de ser lá nos primórdios da comunicação, quando você tinha um pedaço de papel em que você tinha que caber ali a informação que você ia entregar. Hoje a gente não tem isso, e aí você tirou a desintermediação, você aumentou a quantidade de vozes falando, você aumentou a quantidade de complexidade para entender as coisas, e não tem ninguém explicando isso para as pessoas, e também não tem uma explicação de como filtrar o que é bom do que é ruim, a informação do ruído nisso tudo. Então, acho que aí que entra, acho que os viés estão relacionados a isso, o que é o viés? O viés é um truque do cérebro para a gente conseguir lidar com alguma coisa que foge a um certo conforto para a gente, e a complexidade é uma dessas coisas. Então, a gente precisa trabalhar no nível de alfabetização que envolva a capacidade das pessoas de se tornarem curadoras de informação, de qualidade. Isso é uma coisa que a gente não tem hoje, e o modelo da escola como ele foi construído na era industrial não contribui para isso, porque a gente é ensinado a, vamos dizer, obedecer, você tem aquela visão de escola linha de fábrica que você não cria um senso crítico e você só consome informação, você aprende a lidar com a complexidade do mundo a partir de um intermediário que é o professor. se ele não está ali numa figura de curador ou de mentor, se ele está com uma visão de que tem que passar a informação top-down, na verdade, você está criando ali um cidadão no futuro que não vai ter condição de lidar com a informação no ambiente online. Então, acho que tem um componente da alfabetização midiática mesmo, da capacidade das pessoas entenderem fontes de informação, da capacidade das pessoas de lerem dados no ambiente digital, da capacidade das pessoas de entenderem como que ciência é produzida, tudo isso eu acho que é fundamental para a gente conseguir lidar com o problema da desinformação hoje. Entendi, você disse, quando você disse, eu entendi você falar de duas coisas, vê se eu entendi correto, porque podem ser coisas distintas. Tem uma coisa que é ensinar o conteúdo, vamos dizer assim, certo? É ensinar como explorar uma notícia que pode ser verdadeira ou não, o que fazer, buscar, enfim, isso é parte da alfabetização, é uma pergunta, e a outra pergunta, você falou sobre o próprio modelo de educação, então tem uma questão que é a mudança estrutural do modelo e tem uma questão que seria, digamos, conteúdo educativo, é isso? É, eu acho que tem um componente que é, que envolve de um certo modo o uso das tecnologias, né, e aí eu acho que eu faço até uma, um adendo, na verdade eu ia falar uma provocação, mas não é uma provocação, é um adendo ao que o Pablo traz, né, de que os mais escolarizados estão mais suscetíveis às fake news, teve uma pesquisa recente e eu estava tentando achar aqui para dar a fonte certinho, mas eu não consegui achar nesse curto espaço aí que eu tive, mas essa pesquisa, ela trouxe uma correlação muito grande entre consumo de desinformação e faixa etária e idade, né, pessoas mais velhas consomem muito mais desinformação do que pessoas mais jovens, talvez a gente esteja trabalhando aqui com um problema que na próxima geração não vai existir, porque as pessoas mais jovens têm uma consciência tão grande da forma de consumir informação no ambiente digital que vai diminuir o problema da desinformação quase que naturalmente, né, com o fato de que essas novas gerações já nascem digitais, então eu acho que tem esse componente e aí isso me ajuda a responder a sua pergunta, né, então acho que você tem de um lado uma alfabetização que é tecnológica, como é que a gente consome informação a partir dessas plataformas, né, o que a gente tem quando a gente está consumindo informação no Facebook, para muita gente, né, minha avó mesmo me manda algumas notícias via redes sociais, compartilha, que ela não sabe que aquilo ali, na verdade, não vem de uma fonte incrível, né, ela acha que o Facebook funciona como o G1, entende, então acho que tem um componente tecnológico para ensinar e tem, obviamente, uma questão que é mais de fundo, que é o modo como a educação hoje é construída para criar mentes que são capazes de ter senso crítico, né, e isso aí vai muito além de tecnologia com certeza. Entendi. Obrigado. Deixa eu aproveitar que você é jornalista, a gente tem mais dez minutos só, mas eu vou então pedir para você responder uma coisa, qual é o papel da imprensa nisso, ou dos jornalistas em geral? Na fala do Yuri, que é analista de política da CNN, que foi uma das falas do nosso primeiro bloco hoje, ele falou, parte do combate a fake news, passa por uma imprensa que seja pautada por ética, transparência, inclusive que corrija os erros de forma rápida para ir se diferenciando de quem produz informação não confiável. O que você acha do papel da imprensa no enfrentamento à desinformação? É, assim, hoje os grupos que fazem frente à desinformação, inclusive contribuindo com as plataformas, com a checagem de notícias, são grupos que vêm da imprensa, são grupos que vêm dos meios de comunicação mais tradicionais, os jornalistas, enfim, eu acho que você tem um papel grande do jornalismo de voltar a ser esse intermediário do consumo de informação de qualidade, de conseguir ser alguém que se torne, volte a ser esse curador da informação que circula e que influencia as decisões das pessoas. Mas, por outro lado, eu acho que também tem um papel que o jornalismo precisa assumir aí que é quase um de meia-culpa mesmo, porque a perda de credibilidade que a imprensa vem sofrendo nos últimos anos, ela se deve em boa parte pela própria imprensa, pelo trabalho que foi feito. então, eu acho que o fato da imprensa hoje, por exemplo, não saber comunicar incerteza muito bem, não ser claro no quanto aquela informação é, digamos, 100%, entre aspas, verdadeira ou não. Eu acho que a imprensa ainda vive muito cravando o que é verdade e o que é mentira, sendo que, em muitos casos, você tem uma linha, todo um campo cinza no meio. E com a pandemia a gente vê muito isso, porque a gente viu várias coisas que foram divulgadas como sendo, de forma taxativa, como sendo verdade absoluta e alguns meses depois a ciência provou que não era exatamente aquilo e teve que rever a posição e aí, como é que você explica isso para quem está do outro lado? Na verdade, não era bem aquilo, mas foi tão taxativo quando você deu a notícia. Então, eu acho que a própria leitura de ciência e de mundo mesmo que o jornalismo faz precisa ser mais matizada para dar conta desse nível de complexidade que a gente tem hoje. Entendi. Juliano, você... A gente está pensando nas soluções aqui, então a gente falou de alfabetização. Eu entendi você falar que era importante também ter regulação das plataformas? não. Não que eu não acredite que deva, eu não tenho uma opinião em relação a isso, especialmente uma opinião baseada no que eu estudei e escrevi. Mas eu entendo que um elemento bastante importante que não é necessariamente novo e que é uma certa novidade dentro das ciências sociais brasileiras, feita no Brasil, é um olhar interessado para o brasileiro popular que não é exótico, que não é indígena, que não é quilombola, que não é, enfim, esse brasileiro entre aspas original, que começa com produções etnográficas nos anos 70 e eu tenho a impressão, encontra uma síntese no trabalho da professora Cláudia Fonseca num livro de artigos dela chamado Família, Fofoca e Honra e uma frase muito destacada desse livro, ela disse que o brasileiro médio, das camadas médias e altas, ele se encontra com o brasileiro popular em dois momentos, na conversa do café da manhã com a empregada e no momento e no momento do assalto. Então, eu entendo, fazendo uma contribuição acho que paralela ao que geralmente é falado sobre esse assunto, que uma parte considerável do que a gente pode fazer para melhorar o nível de entendimento da sociedade é entender um pouco mais essa sociedade que não são simplesmente brasileiros como nós, com os mesmos valores e entendimentos, só que mais pobres, como explica a professora Cláudia Fonseca, seja essa ilusão de classe, que todo mundo pensa como eu. E eu acho que isso se expressa, se você me permitir, sei lá, talvez uma pequena publicidade, à maneira como nós percebemos hoje, de uma forma muito radical e matizada, os brasileiros evangélicos, que são 65 milhões de brasileiros e que só aparecem nos jornais desde os anos, sei lá, 90, quando eles se tornaram de alguma forma mais relevante, com uma luz negativa. Então, eu acho que essa seria uma contribuição muito grande que passa um pouco ao largo dessas questões mais técnicas de guardar, eu acho que é um pouco um compromisso da pesquisa brasileira de olhar para o brasileiro comum, pobre comum. E você acha, estou te escutando, você acha que a convivência entre grupos diferentes, entre pessoas com perspectivas diferentes, com origens sociais diferentes, enfim, pode ser também um antídoto para essa desinformação ou pelo menos para essa intolerância? Eu acho que muito mais, eu acho que isso é um antídoto para a gente produzir um país mais interessante que a gente percebe que existe em tantas em tantas dimensões em relação às potencialidades do Brasil, esse país tão raro, não raro exótico, raro no sentido de ser um país inventado há 500 anos com povos importados de vários lugares do mundo e que vivem essa complexidade, talvez parecido só com a África do Sul, eu tenho impressão. O Pablo talvez tenha outros exemplos, mas o nosso problema-chave, eu não acho que seja desinformação ou fake news, eu acho que o nosso problema central, e eu não estou ofendendo absolutamente ninguém e desmerecendo o assunto, mas eu acho que é a desigualdade, e a desigualdade passa por você ter um olhar e um ouvido atento a essas pessoas que são brasileiras como você, e eu uso o caso dos evangélicos por conta do meu trabalho recente, que é um livro que acabou de sair chamado O Povo de Deus, Quem são os evangélicos e por que eles importam, saiu agora pela geração editorial, e que tem essa ambição de oferecer um pouco do que as ciências sociais vem produzindo nos últimos 30 anos, sobre esses 65 milhões de brasileiros que são chamados ou de fanáticos, ou de manipuladores, ou de conservadores, sem um entendimento do fenômeno social que leva os brasileiros a abraçarem, muitos brasileiros a abraçarem isso como se eles fossem idiotas, ou ignorantes de uma maneira bacana, e não como se a igreja tivesse sido escolhida de uma forma, sei lá, inteligente por essas pessoas, por elas entenderem que aquilo faz bem para elas de alguma forma. Desculpa, me empolguei um pouco. Não, foi ótimo. Pablo, para a gente terminar mesmo em dois minutos, eu tenho uma pergunta, mas eu queria, eu talvez posso substituí-la se você me disser que você tem alguma coisa positiva para a gente finalizar aqui quando o tema é democracia e fake news. Pode fazer a pergunta. Ainda tinha alguma esperança. A gente recebeu várias mensagens aqui, algumas delas eu fui fazendo sem mencionar, mas tem duas aqui que eu vou juntar só para você responder, já que não tem positiva mesmo, vamos terminar, então, eu imagino chorando juntos. Uma que fala sobre o documentário o dilema das redes, a pessoa diz, eu vendo o documentário, me chamou muito a atenção a manipulação que as mídias usam para atender interesses. Em 2020, pode acontecer isso nas eleições municipais? E aí a última, que era para o Pablo especificamente, Pablo, seria exagerado dizer que a democracia está em risco diante do uso e consumo da desinformação e conteúdos falsos nas mídias sociais? Poxa, então, é difícil dar uma coisa positiva porque a situação é muito grave e eu acho que está assim. infelizmente, é só olhar para o mundo, está em risco, a situação é muito grave. Uma observação, esse documentário do dilema das redes, que é muito bom porque ele faz pessoas que são operadores do sistema vir a público e contar, tem um peso muito, muito maior do que um especialista ou um narrador em off contar essa história. Mas, assim, uma pequena observação sobre esse filme, ele é muito asocial, ele atribui muito a causa dos nossos problemas à tecnologia, é um componente, faz parte do nosso problema. Mas a natureza dos nossos problemas não é apenas porque eu tenho uma ferramenta que gera efeitos perversos, a gente tem um problema de natureza política e se eu pudesse reforçar a minha mensagem, esse problema político envolve todos nós, então a responsabilidade por ele está distribuída. Se a gente não aprender a conviver com o diferente, e aí, eu estou falando o diferente, o plural, a pessoa que pensa politicamente diferente de mim, se a gente não aprender, nós vamos caminhar para a guerra civil. A lógica, quando a gente olha para esse desenvolvimento, hoje eu escrevi na Folha isso, um estudo de colegas dos Estados Unidos que estavam apontando para isso, a lógica desse sistema, desse processo em que a gente se envolveu, é a guerra civil, mas dá para sair, e para sair a gente precisa abandonar essa estrutura na qual a gente está envolvido, aprender a respeitar a diferença e fugir dessas estruturas dicotômicas na qual a única maneira que eu penso para resolver o meu problema é destruir e excluir da comunidade política o outro lado. A gente precisa escapar dessa armadilha. Não é um fechamento positivo, mas é um fechamento convocando as pessoas para responsabilidade. Não é um ator malévolo que está lá explorando a gente, não é ferramentas mal administradas ou mal legisladas, mal reguladas. O problema está com a gente também, a gente precisa entender que a gente é parte do problema. Não, você terminou dizendo que tem solução ou pode ter, já é maravilhoso, já estava aqui pensando que a gente ia acabar pior do que isso. Bom, Pablo, Natália, Juliano, a gente precisa encerrar, já são sete horas, então eu agradeço a participação de vocês três, foi muito bom. Eu gostaria muito que a gente pudesse ficar mais umas duas horinhas aqui para poder fazer todas as perguntas que eu tenho e as que chegaram, mas então fica aqui o agradecimento e para as pessoas que acompanharam, que estão acompanhando a gente, fica um convite para voltarem na quinta-feira às cinco horas, que é o último dia do Cidadania em Cena, em que a gente vai ter duas palestras bem especiais. Muito obrigado a todos e todas e, de novo, obrigado aos três e aos dois e à Natália que participaram hoje.